Eu sempre sofri de ejaculação precoce e eu perdi muita coisa por causa disso. Inclusive minha namorada, que eu já estava namorando com ela há dois anos, e eu não conseguia satisfazer a ela nem a mim mesmo, porque eu não conseguia ter uma satisfação plena durante o ato sexual. E como eu não sabia mais o que fazer, e eu nem tinha mais dinheiro para conseguir encarar algum tratamento médico, que é muito caro um tratamento nesse sentido, eu resolvi procurar alguma coisa na internet, para ver se eu conseguia resolver o problema por mim mesmo. Foi aí que eu encontrei o ejaculano-com-controle.com E foi muito bom, porque eu sempre me senti muito constrangido em relação a esse assunto, eu não conseguia falar com ninguém, ninguém era compreensível comigo em relação a isso, eu não me sentia à vontade para falar isso com as pessoas. Por isso que esse método é tão bom também, porque eu não preciso ficar me expondo para todo mundo e dizendo que eu tenho esse problema, é constrangedor, né? Eu acho que as pessoas sabem que é constrangedor isso. Já fazem três semanas que eu adquiri os produtos da ejaculano-com-controle.com e desde então eu tenho praticado todos os exercícios e os métodos direito, como é explicado no material, e as coisas melhoraram muito desde então. E antes eu durava dois minutos na cama e agora eu já duro 20 minutos durante o sexo. Embora o sexo dure mais tempo, agora eu nunca ejaculei tanto na minha vida. Por isso que eu recomendo esse método para todo mundo, que passou pelo mesmo problema que eu e para todo mundo que quer ter uma vida sexual saudável. E aí Obrigado. 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 Obrigado.